Evento Macaco, Esquadro, O Pouro Fala, Campanha de Cadastramento do Redome e Fique Ligado! Esses são os destaques do telejornal Werdon Line que começa agora! Boa noite! Nossos repórteres foram conferir a mostra de artes e carpintaria dos alunos de comunicação social que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro aqui na UERJ. Na quarta e na quinta da semana passada, aconteceu a Macacos, a mostra de artes e carpintaria dos alunos de comunicação social da UERJ. Na quarta, dia 6, os alunos da universidade puderam aproveitar duas oficinas. Uma de estileto, que é uma dança bem sensual que virou uma febre entre cantoras pop. E a de teatro, que explorou bastante os movimentos do corpo. No quadro O Povo Fala, Bruna Santana foi saber quais músicas os UERJ anos estavam escutando. Uma das formas de entretenimento mais usadas pelos jovens hoje em dia é a música. E por isso nós procuramos saber hoje no Povo Fala o que eles estavam escutando pela universidade. Temos perdidos no Legião Urbana. Eu estou ouvindo a música ontem do CPM 22. Estou ouvindo até quando Oriente. Então, eu estou ouvindo Neo, Forever Now. Oi, eu estou ouvindo Follow Ribs. Aconteceu aqui na UERJ a campanha de cadastramento da Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea. Confira na reportagem de Thais Argolo. Aconteceu nos dias 5 e 6 de novembro uma campanha de cadastramento no Redome, a Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea. Organizada pelo UEMO Rio e pela Liga de Deoconologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. É possível fazer o cadastro no Redome também no Banco de Sangue Ebert de Souza, na Avenida 28 de Setembro, número 109, Vila Isabel. No UEMO Rio, na Rua Freicaneca, número 8, Centro e no Inca, que fica na Praça Cruz Vermelha. Para mais informações, acesse a página no Facebook e no site do Inca. E estamos aqui com o Caio Couto, estudante de Medicina da UERJ e um dos organizadores do evento. Caio, você pode dizer para a gente qual é a importância desse evento? Então, aqui no evento a gente está cadastrando doadores voluntários de medula óssea. Isso é muito importante porque, na verdade, a chance de a gente conseguir um doador compatível é de 1 em 100 mil. É uma chance muito pequena, mas ainda assim é a nossa melhor chance de achar um doador compatível. Muitos dos pacientes que precisam do transplante de medula óssea não vão conseguir sobreviver muito tempo se não for feito o transplante. E a chance de encontrar no Redome, que é a Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea, é muito pequena, de 1 em 100 mil. Então, quanto mais pessoas souberem do evento, mais pessoas participarem e se cadastrarem no Redome, que é essa rede de doadores de medula óssea, mais gente, maior vai ser a chance de a gente conseguir uma medula compatível. E qual a importância de trazer esse evento para dentro da UERJ, em específico? Então, o legal é que aqui na UERJ a gente tem um público bastante avantajado. A gente tem 30 mil pessoas circulando aqui diariamente. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir fazer esse cadastro no Redome, maior seria a nossa chance. Como aqui tem bastante movimento, é bem interessante para a gente fazer o evento aqui na UERJ. Não só porque é a nossa casa, né? Também tem essa vantagem. Muito obrigada, Caio. Taís Argolo para o telejornal UERJ Online. E no Fique Ligado de hoje, acontecerá entre os dias 12 e 22 de novembro, no Campos Maracanã da UERJ, o 13º Simpósio Nacional de Geografia Urbana. E fica por aqui mais o telejornal UERJ Online. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, blog e Twitter. E de assistir ao TV UERJ Esporte, que vai lá mais tarde em nosso canal no YouTube. Até você, uma boa noite e até a próxima edição. E até a próxima edição.